Cabrinha, cabrinha Cabrinha, cabrinha Cabrinha e mora Cabrinha e mora Cabrinha, mora Coanhar Co-co-l statewide Tchau, tchau Sou o nosso quebrador Forra a Rádio em Cali Não deixe você Não deixe você Bona pama Bona pama Não deixe você não Bona pama Bona pama Não deixe você não Amém. 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 Amém.